Olá, um ótimo dia pra você e pra toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 8 de novembro. Estamos juntos iniciando mais uma semana, mais um programa, mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Estamos, na verdade, na metade da semana, já é quarta-feira. É muito bom contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje, aqui no assunto do dia, vamos falar um pouco mais sobre os problemas na retina. Isso mesmo. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia, onde você vai ligar pra gente e responder a nossa pergunta de hoje. E também você vai poder interagir conosco mandando a sua dúvida. Fica conosco que o assunto do dia, ele só está começando. E olha só, oftalmologistas alertam que os primeiros sinais de problemas na visão devem ser diagnosticados e tratados imediatamente, porque quanto mais se demora para obter ajuda médica, mais difícil se torna recuperar a vista. Tratamentos modernos, eles podem fazer maravilhas, mas desde que sejam iniciados, antes do dano se tornar irreversível. Um atraso no atendimento por um especialista pode diminuir a capacidade da retina e mesmo a melhor terapia para preservar ou restaurar a visão, né, pode se revelar inútil. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o tema, para trazer dicas e também orientações, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o doutor Alexandre Ventura. Ele é oftalmologista, especialista em retina, catarata e uveítes. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema a doutora Graziella Luna. Ela que é neurooftalmologista, especialista em retina clínica e ultrassonografia ocular. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos assistir uma reportagem com Joyce Fernanda e narração de Jéssica Rebeca. Os olhos são uma das partes mais sensíveis do nosso corpo. O sol, a baixa umidade do ar, poeira e a poluição podem ser muito agressivos a eles. E o excesso de exposição a esses fatores pode prejudicar a visão e trazer, por exemplo, problemas na retina. Os principais queixas e as principais patologias que podem trazer o paciente a procurar um retinólogo, a principal é a retinopatia diabética, tá certo? A degeneração macular relacionada à idade, as obstruções venosas da retina e as degenerações vítreas e descolamento de retina. Este oftalmologista revela alguns sinais que podem indicar alterações na retina. O paciente pode sentir, antes de descolar a retina, ele preceder ao descolamento, o descolamento do vítreo, que é o líquido que preenche a cavidade ocular. Esse vítreo, normalmente, ele se desprende da retina, ele se solta da retina e nessa ocasião ele pode levar uma roturinha da retina que vai levar um descolamento de retina. Outra característica grave de que existe algo errado com o seu olho é a baixa visão. Essas patologias que afetam a retina, elas causam uma baixa divisão importante, então é importante a população em geral estar alerta a qualquer sintoma, a qualquer baixa divisão. Não guardar isso em casa, procurar uma clínica, um hospital oftalmológico para fazer um exame da retina, principalmente o mapeamento da retina, onde o oftalmologista, especialista em retina, vai detectar qual o tipo de problema e fazer o tratamento adequado. As doenças na retina mais graves podem ser tratadas cirurgicamente, mas essa não é a única técnica utilizada. A retinopatia diabética, a degeneração macular relacionada à idade, as objeções vasculares da retina, então essas patologias, elas têm sim tratamentos, não só cirúrgicos, mas tratamentos com fotocoagulação a laser, tem também as injeções intravíteas, que são injeções intraoculares de medicamentos que melhoram as patologias. Então não é só cirurgia, existe também tratamento medicamentoso que tem melhorado muito o prognóstico dessas patologias. Mas, felizmente, as doenças na retina podem ser prevenidas e uma dica é válida para evitar qualquer problema de saúde. O ideal é sempre frequentar o consultório médico. É importante falar da importância da consulta periódica aos oftalmologistas, especificamente aos retinólogos dos pacientes que têm diabetes. Porque se o paciente detecta a retinopatia diabética precocemente, ele apareceu com a retinopatia, então você já faz o tratamento precocemente também, já trata esse paciente, não deixa esse paciente evoluir para as fases mais tardias da doença. Pois bem, muito importante, né? Toda a informação que a gente recebeu aí nessa reportagem. Fica atento que daqui a pouquinho teremos aqui outras dicas, orientações para que você cuide melhor da sua visão. Mas a partir deste momento, a gente chama você que está em casa para que você venha participar e interagir aqui com o programa Assunto do Dia. Assunto do Dia, vou te explicar a partir de agora o que você deve fazer para interagir conosco. Temos aqui todos os dias a enquete, a enquete do dia e a pergunta de hoje é a seguinte. Vamos conferir juntos aqui a nossa pergunta da enquete. Você faz algum tratamento ocular? Sim ou não? É a nossa pergunta de hoje, você vai ligar para a gente e responder essa pergunta. É muito simples a pergunta. Faz ou não faz algum tratamento ocular? 34241977 é a nossa linha interativa. Ela já está aberta e disponível para você responder aqui a nossa pergunta de hoje. E também mandar sua dúvida sobre o tema para os nossos convidados. Você pode participar também através da internet. Nossa fanpage está disponível no facebook.com barra assunto do dia. Lá você pode deixar seu depoimento e também deixar sua dúvida. 994181206 é o nosso WhatsApp. 994181206, acesse o WhatsApp e deixe aí quantas dúvidas você tiver. E daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, inúmeras doenças de outras partes do corpo e seus respectivos tratamentos podem causar alterações sim na retina. Entre as mais comuns, a hipertensão arterial e o diabetes. São as que mais afetam a retina, isso com a certa frequência. A retinopatia hipertensiva e a retinopatia diabética. São as manifestações dessas doenças na retina. A partir de agora a gente vai falar sobre prevenção e tratamento de doenças na retina. Desde já quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados e dizer que é um prazer recebê-los mais uma vez aqui no nosso programa. Doutora Graziella Luna, ela que é neuro-oftalmologista, especialista em retina, clínica e ultrassonografia ocular. Ela também atende na Vision, clínica de olhos. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Doutor Alexandre Ventura, também oftalmologista, especialista em retina, catarata e também em uveides. Doutor, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. É uma honra estar novamente aqui no assunto do dia. A gente já aprendeu um pouco mais sobre o que é, o que são esses problemas que atingem a retina. A gente falou muito da importância de se buscar uma prevenção desses problemas. Será que nós temos dado assim tanta importância quanto a nossa visão merece? Ou ainda a gente teima e só procura um oftalmologista quando já está sentindo algum sintoma de uma doença? Que pode ser uma doença simples, uma alergia, por exemplo, mas pode também ser um problema mais grave que pode levar a cegueira. Como é que a gente já começa a introduzir esse bate-papo? Eu acho que a cultura do brasileiro em geral, se não está doendo, não está incomodando, não vou mexer. Então, não se tem muito medicina preventiva. As pessoas normalmente procuram, se elas não têm problema de grau para enxergar, normalmente elas não fazem tratamento porque é diabético. Vou no oftalmologista para ver se está tendo alguma alteração na retina pela diabetes. Não é isso que a gente costuma ver, não. É muito comum no consultório, nós médicos perguntarmos aos nossos pacientes, está tudo bem com você? Não, está tudo bem não, doutor, estou aqui. Então, na verdade, o paciente só procura o médico quando ele tem de fato alguma coisa, ao invés de estar fazendo o periódico. O exame ocular deve acontecer no teste do olhinho. E aí seguir na infância, na época onde o paciente está se alfabetizando. E se você tem uma patologia que, na verdade, são as maiores comorbidades do brasileiro, a hipertensão e a diabetes, você tem que ter um segmento bem mais próximo a cada seis meses, a cada ano, dependendo do caso. Alguns problemas ali na visão, eles são perceptíveis a olho nu ou não? No caso da retina, né? Onde é que fica a retina? Qual a função dessa retina para a gente orientar quem está em casa e compreender melhor o tema? Dá para perceber, se olhando assim para a doutora, tem como ver sua retina, doutora, ou não? Não. A retina é como se fosse um tapete que está por dentro do olho. Lá atrás, então, a gente examina, o médico consegue examinar a retina do paciente. Mas a olho nu, ela não é acessível. Então, os primeiros sinais de que tem algo errado com essa retina, o que é que eu posso perceber e desconfiar que essa minha retina pode estar demonstrando que algo está errado? Tem um termo em inglês chamado flashes and floaters, tá certo? Então, traduzindo para o português, seriam as moscas volantes, as manchinhas que você vê na visão e flashes luminosos, né? Então, se você vê flashes luminosos, tipo uma máquina fotográfica, tipo uma chuva fluorescente, um raio, ou manchas na visão, pode ser de retina. Então, você deve procurar imediatamente e não esperar muito a coisa piorar, né? Por quê? Porque a retina, ela é o cérebro da visão e ela tem uma ligação, ela é uma célula neurológica, tá certo? Então, ela piora muito rápido e para recuperar é muito devagar. Então, esses seriam os principais sintomas. Flashes, floaters e exatamente qualquer baixa de visão pode ser relacionada à retina. A visão de linhas tortas, uma alteração visual geral, a olho nu que você pode perceber que está tendo algum problema na retina é quando você bate a foto que sai o reflexo branco. Em vez de sair o olhinho vermelho, o olhinho sai branco. Isso também é um sinal que a gente deve chamar a atenção, principalmente se for uma criança. A gente falou da hipertensão e também do diabetes como principais causas de problemas na retina, mas tem outros problemas que podem chegar a alterar o funcionamento dessa retina? Sem dúvida, sem dúvida. Quais que a gente poderia destacar? Tumores, cânceres. Você tem alterações diversas vasculares causadas por doenças diversas, tipo lúpus, por exemplo. Pacientes que têm doenças reumatológicas, eles podem evoluir com alterações de retina, geralmente são inflamações. Toxoplasmose pode trazer cicatrizes na retina. O excesso de exposição solar, você pode desenvolver uma retinopatia solar. Então não é só a diabetes, não é só a hipertensão. Existe uma série e outra de doenças e condições que podem alterar, de fato, a retina. E o pior, é alterar a visão permanentemente. Essa retina envelhece também? Envelhece. Ela também envelhece. Ela envelhecendo vai apresentar problema necessariamente ou não? O exemplo maior que a gente tem do envelhecimento da retina é a famosa degeneração macular, relacionada à idade, que é uma das grandes causas de cegueira no mundo. E é principalmente causada pelo envelhecimento da retina, associado com outros fatores, higiênicos, dietéticos e predisposição mesmo. No caso da alimentação, existe alguma influência da má alimentação, com problemas também na retina? Sem dúvida, sem dúvida. Uma alimentação saudável, ela vai ser boa para todas as células do nosso corpo, inclusive para a retina. Então, uma alimentação rica em nutrientes vegetais verdes, amarelos, vermelhos, frutas cítricas, pouca gordura, uma carne magra. Isso tudo vai ser muito bom para a retina. E, especialmente, vitaminas carotenoides, especificamente a luteína e a xantina. Não a vitamina A normal, mas exatamente essa vitamina e a xantina que vai estar muito presente em tudo que é amarelo, verde e cítrico. Então, se eu digo que eu me preocupo com a alimentação, que eu tento evitar, fazendo atividade física, tento evitar o diabetes, ou a pressão alta, hipertensão arterial, são medidas preventivas para problemas na visão? Não só na retina, mas na visão como um todo? Então, se eu me preocupo com isso, eu estou me preocupando com a visão e eu vou ter uma visão saudável, mais ou menos nessa linha de pensamento, doutora? Ou falta muita coisa para essa visão ser saudável? Quando se fala em prevenção, eu preciso também ter um cuidado de lavar esses olhos, porque eles estão expostos todo dia a poeiras e outros agentes agressivos? É, os cuidados que a pessoa vai ter vai depender muito individualizando. Então, se você tem, sua família inteira tem glaucoma, obviamente que você vai estar no fator de risco de ter glaucoma também. Tem que estar fazendo os exames preventivos para ver se você tem a tendência a ter glaucoma. Então, boa alimentação, você ter uma boa noite de sono, você fazer atividade física, você não fumar, você evitar a obesidade, isso tudo vai fazer bem para o corpo como um todo. E, obviamente, para a retina, para o olho da gente, ele também se beneficia. De você ser uma pessoa saudável, de procurar o seu melhor, de procurar se cuidar. E a gente precisa individualizar cada caso. Existem pessoas que a gente precisa ter mais atenção em determinadas patologias, outras pessoas precisam ter mais atenção já em outras patologias. Isso tudo a gente faz a anamnese na consulta, a gente avalia caso a caso, para ver qual é a necessidade maior e como a gente orientaria da melhor forma esse paciente. Muita gente tem a ideia de que precisa lavar os olhos com soro fisiológico. É uma boa, né? Eu vou estar higienizando esses meus olhos, está tudo tranquilo. É um indicado? É um procedimento que isso indica ou não? Não, não. Se você vai usar o soro fisiológico, que é vendido em binasguinhas de 10 ml, ok. Mas um soro fisiológico, aquele de 500 ml aberto, já contamina em 24 horas dentro da geladeira, que é o lugar mais frequentemente que vai ser guardado. Então você pode estar contaminando os seus olhos. Você lavar com um shampoo neutro infantil, o rosto, pelo menos de manhã e à noite, no banho, e usar um colo e lubrificante, se você tem um diagnóstico de olho seco ou uma irritação ocular, é o mais indicado. Nada de água boricada, nada de soro fisiológico. A não ser que você abra, use o soro fisiológico e jogue fora aquele resto do conteúdo. Nesse período agora mais quente do ano, estamos nos aproximando agora do verão. O óculos de sol faz bem para esses olhos. A qualidade desses óculos precisa ser observada também. É muito importante que a gente destaque isso, porque muita gente vai mais pela estética, né? Um óculos mais bonito, um óculos diferente, mas nem sempre tem uma certificação naquele produto, né, doutora? Igual como o protetor solar. O óculos é como se fosse o nosso protetor solar, então não é só a estética da sua lente escura, daquele óculos bonito. Você tem que ter a proteção associada. Então, isso você não tem a garantia de que você está comprando um produto de qualidade quando você está comprando um produto vendido na rua, sem procedência, sem certificado de garantia. Então, não, um óculos de sol, ele realmente, ele precisa ter um certificado de garantia que garanta ali que você está usando um produto de qualidade. Exatamente como a Graziella falou, o protetor solar precisa ser de qualidade. O óculos precisa ser de qualidade, você precisa se certificar se ele tem proteção UVA ou UVB. E o que é que acontece? Se ele não tem proteção UVA ou UVB, você vai relaxar um pouco mais a pupila, ela vai abrir mais. E ao invés de você estar protegendo a sua visão, a sua retina, você vai estar piorando todo esse processo, porque o sol vai entrar mais, porque a pupila está um pouco mais dilatada. Por que as pessoas ainda insistem, né? Porque é um problema que vem a longo prazo? Se eu uso hoje um óculos sem certificação imediatamente, a curto prazo não pode me trazer nenhuma consequência. E só a longo prazo é que eu vou sofrer as consequências. A conta vai chegar. Chega rápido ou chega demorada? Vai demorar um pouquinho, mas ela vai chegar. Por isso que as pessoas insistem ainda. E insistem porque as pessoas na hora só querem ver que está usando uma coisa que está bonita sem se preocupar com a sua saúde, né? Depende exatamente da exposição, né? Então, se você trabalha na praia e usando óculos de má qualidade, você vai estar mais complicado. Antigamente, você ia para a praia e se bronzeava, você não se protegia. Então, você hoje tem uma alta incidência de câncer de pele, rugas. E hoje nós estamos vendo também uma alta incidência de degeneração mácula relacionada à idade. Talvez essa nossa geração, ela não vá ter porque ela está mais orientada a usar protetor solar, a usar um boné, a usar um óculos de qualidade. E um óculos de sol, né? Como a gente fala aqui na nossa região, ele também deve ser receitado pelo oftalmologista? Ou só tendo a certificação, a pessoa pode comprar e confiar? Pode ser feito óculos de sol com grau. Aí deve ser prescrito pelo oftalmologista. Mas se você não precisa de lentes corretoras, ou seja, não tem miopia, astigmatismo ou hipermetropia, você pode utilizar um óculos sem grau, comprado numa óptica de procedência e exigir que esse óculos tenha um certificado que prove que tem a proteção UVA ou UVB. Pedir para a óptica checar isso daí ou levar no seu oftalmologista, que existe algumas remáquinas que podem checar isso também. Voltando a falar da degeneração macular, que foi um ponto muito importante que vocês levantaram aqui no nosso programa, sempre ela vai resultar na cegueira ou tem como barrar essa degeneração macular? Na medicina nem sempre nem nunca. Não tem nenhuma doença que a gente vai dizer sempre, que a gente vai dizer nunca. Mas é uma doença grave, ela tem um impacto visual muito importante. Hoje em dia a gente já tem medicações que a gente pode fazer para fazer o controle dessa doença, inclusive melhorar, dependendo da forma da degeneração. A gente pode fazer medicações que a gente consegue ter uma melhor qualidade de visão do paciente. Nesse caso, o fator genético, existe uma predisposição genética para ter essa degeneração? Sim, sim. 50% dos pacientes, aliás, 50% do volume desse risco está ligado à genética. Aí o resto está ligado à alimentação e ao ambiente. Então, se você é um caucasiano, ou seja, branco, olhos claros e se expõe muito ao sol, você pode ter um risco maior. Então, por isso que você tem que se proteger. A alimentação também é muito importante. Os estudos mostram que quando você tem a degeneração macular, 90% daquela doença é controlada no momento do diagnóstico que se começa a fazer o tratamento. E apenas um terço desse melhora a divisão. A degeneração macular vem em uma hora bem complicada. É na hora que você está aposentado, que você quer se dedicar à leitura, quer ler aqueles livros que você nunca teve tempo de ler, e você perde a visão central na maioria das vezes, se não é diagnosticado a tempo. Então, isso é uma coisa bem complicada e angustiante para os portadores da generação. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre problemas na retina, e a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem traz essas informações, a partir de agora, é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Waldson! Para você, um ótimo dia. Para vocês que estão nos acompanhando, o destaque de hoje é do G1. Vista embaçada pode ter relação com problemas graves de saúde. Pois é, a visão embaçada pode estar relacionada com diabetes, crise, hipertensa, catarata, glaucoma, olho seco e com o deslocamento da retina. O oftalmologista Miguel Padilha afirmou que em relação ao deslocamento da retina, não há prevenção e costuma ser uma consequência do vítreo. Segundo ele, é uma espécie de gelatina transparente que preenche o globo ocular e sustenta a retina. Os principais sinais desse tipo de problema são visão embaçada, sem gidez, manchas na visão. E no grupo de risco estão as pessoas com algum histórico familiar, míopes, pessoas que já sofreram algum trauma no olho, portadores de degenerações na periferia da retina. Para falar mais sobre esse assunto, agora a gente volta ao estúdio. Voltamos com você, Waldson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações, informações importantíssimas para a gente compreender melhor o tema. E olha só, você que está em casa nos acompanhando, geralmente quando você tem dúvidas, utiliza a internet como fonte de pesquisa. Muita atenção e cuidado porque na internet encontramos verdades, mas também encontramos muitos mitos. Então, para não deixar você que está em casa com mais dúvidas, vamos conferir a partir deste momento o quadro Mitos e Verdades. Temos aqui algumas informações para você entender melhor o tema. Olha só, isso aqui é mito ou verdade? Com a ajuda dos convidados, vamos aprender. Todos irão precisar usar óculos um dia? Será que isso é mito ou é uma verdade? A visão vai perdendo o foco, então vai perdendo o zoom. Quem nunca usou óculos depois dos 40 anos vai precisar de óculos para perto. Quem só usava óculos para longe vai ter que acrescentar óculos de perto também. Então, o míope ele enxerga bem de perto, o hipermétrope ele enxerga bem de longe, o emétrope que não tem grau ele enxerga bem de longe, mas depois dos 40 anos ele vai perder o foco e vai precisar de óculos. Então, é verdade, todo mundo vai precisar de óculos. É por isso que você vê uma quantidade enorme de ópticas na rua, porque 100% da população vai precisar. Só consegue descobrir isso com a visita até o oftalmologista. O primeiro contato é naquele exame do olhinho, ainda na maternidade. Ah, pois isso. De quanto tempo eu preciso voltar até esse oftalmologista? Se eu tenho uma predisposição genética, essa visita precisa ser um pouco mais curta ao intervalo de tempo? A partir de que momento eu tenho que ir para ver se é o momento ou não de usar esse óculos? Que eu vou precisar usar um dia? Você faz o teste do olhinho, depois a gente examina. Nossa, se está tudo direitinho, a gente examina o paciente na idade escolar. Fica fazendo revisões anuais, então fazemos o teste do olhinho, ainda bebezinho. Depois a gente examina aos seis meses, examina novamente com ano de idade. A partir daí, dependendo do exame, se o paciente tem alguma patologia, se a gente percebe alguma alteração ou não, a gente programa os retornos. Se o paciente que está absolutamente normal, que não tem nenhuma alteração no exame clínico, a gente pede o retorno anual. Ok, vamos conferir agora outro ponto aqui. Temos outra afirmação. Será que é verdade ou se é mito? Ler ali dentro do carro pode causar um deslocamento de retina, por exemplo? Será que é verdade? No ônibus, no transporte público, no carro? Isso muita gente pergunta. Se a sua retina vai descolar, ela vai descolar. Você lendo, você não lendo, você dormindo, enfim. Pode ler dentro do carro, pessoal. Não vai causar descolamento de retina. Só causa enjoo. Causa enjoo, pode causar náusea. Causa enjoo, descolar a retina não. Se você tiver que descolar a retina, você vai descolar a retina. Mas você pode prevenir o descolamento de retina. O descolamento de retina, ele dá alguns sinais que você pode fazer um mapeamento de retina. Isso é muito importante. O mapeamento de retina, ele deve ser feito com a pupila dilatada para você ver a retina por completo. Existem especialistas que não são especialistas de retina. Então, muitas vezes, não estão vendo essa alteração. Então, eu recebo muito paciente encaminhado por outros oftalmologistas para checar a retina. E o mais grave, existem vários profissionais que não são médicos, que se passam por médicos e ficam prescrevendo óculos. Então, pessoal, preste muita atenção. A visão deve ser entregue ao oftalmologista. Então, existem alguns profissionais técnicos em ótica, que se intitulam optometristas, que tentam prescrever óculos por trás das óticas, pensando exclusivamente em venda desse óculos. Então, se você tiver alguma dúvida, peça o carimbo do médico e não faça uma receita com um profissional não médico. Quais são os exames básicos que a gente faz ao chegar até o oftalmologista? Já ouvi falar no exame de fundo de olho. Quais são os outros exames? A gente começa pela refração, que é o exame para ver se o paciente precisa usar um óculos. A gente faz o mapeamento de retina, que é o fundo de olho mais ampliado. A gente avalia a pressão intraocular, a gente avalia o segmento anterior, onde a gente vai ver a córnea, vai ver o cristalino, ver se o paciente tem catarata, ver o diâmetro da câmera para avaliar a possibilidade de um glaucoma do ângulo fechado, um glaucoma do ângulo aberto. Então, dependendo do exame clínico, a gente faz os exames complementares que o próprio oftalmologista vai fazer também na hora na clínica. Após esse exame, tem ali a conversa com o oftalmologista, você pega a receita e vê sua necessidade, se tem ou não de usar esse óculos. Sim, a gente explica para o paciente qual o tipo de grau que ele tem, qual é a dificuldade que ele está tendo e prescreve os óculos. Ok, vamos agora até um outro ponto. Temos aqui outra informação, será que é verdade ou é um mito? A retinopatia diabética, ela pode surgir sem que o paciente note diferença em sua visão? Completamente. E aí é que é a gravidade, né? Porque a pessoa está com a retinopatia diabética, às vezes já pode ter áreas de descolamento de retina, mas como não afetou a área central da visão, ele acha que não tem nada. Então, sim, é super importante, o paciente diabético precisa fazer previsão. Geralmente, o olho é o principal órgão, é o primeiro órgão que é afetado com a diabetes. Se você tem uma visão embaçada em algumas épocas do dia, geralmente após as refeições, isso pode ser uma causa de uma diabetes em início e você está, na verdade, com a glicose elevada. Quando a glicose se eleva, causa edema na estrutura ocular e isso prejudica, de fato, a visão. Então, muitos pacientes que vão no nosso consultório e não têm uma glicemia controlada, não é indicado você passar aquele óculos naquele momento, porque você pode estar passando um óculos errado. Você deve orientar o paciente, normalizar aquela glicose e aí, a partir daí, você passar o óculos correto. Por quê? Porque se o paciente notar uma visão embaçada, ele pode estar com a hiperglicemia, ele precisa ser tratado. Ok, vamos até outro ponto, temos aqui outra afirmação. Vamos descobrir se é mito ou verdade que lê no escuro também. Prejudica a visão? Agora a gente vai entrar numa área que, hoje em dia, a gente está começando a falar, não é nem a questão de lê no escuro. O que está acontecendo mais hoje são as pessoas verem no computador, tela de telefone, de tablet, antes de dormir. Isso prejudica, tá certo? Além de causar os sintomas de olho seco, da irritação, secura, olho vermelho, coçando, já estão agora, a gente já está vendo a questão da luz azul, a emissão da luz que está nas telas de LED, nas lâmpadas de LED, que hoje em dia é o assunto do momento, porque isso, a longo prazo, a gente está tendo uma população de crianças, de jovens, que está super exposta a essa luz, a essa irradiação, a essa luz azul que está saindo. E isso, no futuro, pode causar consequências, sim, inclusive de degeneração macular. Então, é toda uma população que está sendo agora super exposta a uma luz que é prejudicial ao olho. O que a Graziella falou é uma coisa muito, muito importante. Toda matriz de LED, ela emite uma luz azul. Então, nós temos LED na luz, na lâmpada de nossa casa, que está todo mundo trocando por LED, na televisão de LED, no tablet, no smartphone. A emissão de luz azul vai alterar o que a gente chama do ritmo circadiano. Então, o céu é azul para nos manter acordado. Então, vai anoitecendo e você vai tendo sono. Mas aí você chega em casa, fica lá no Facebook, no WhatsApp, achando que está maravilhosa a conversa, mas você está sendo estimulado a ficar acordado. Então, é necessário impor limites aos jovens, até porque o uso excessivo de tecnologia e de ver de perto, você causa uma miopização. Então, existiriam crianças que não precisariam usar óculos, mas vão usar óculos porque estão usando demais a visão de perto. Isso é um fator. Então, elas estão ficando muito acordadas e no outro dia não tem um rendimento adequado. E a luz azul, ela lesa a visão como se fosse o sol, tá certo? Então, você, com o hiper excesso dessa luz azul, você pode ter lesões também de retina a longo prazo. E outra coisa, você toma melatonina, é a moda agora para dormir, mas você está usando o celular. Tem um estímulo, né? Então, é melhor parar o celular e parar de tomar medicação e se preparar, de fato, para um sono. O bom e velho livro ajuda bastante a exatamente isso. Ok. Ótimas explicações. Vamos agora até outro ponto. Temos aqui outra tela. Será que é verdade ou é mito? A presença dos vasos, os vasos sanguíneos com defeito, não causam sintomas ou perda de visão? Será que é mito ou verdade? A presença de vasos sanguíneos com defeito. Não causa ali sintomas, nem muito menos, né? Ou perda de visão, mito ou verdade? Isso engloba exatamente uma grande causa da cegueira, de fato, mundial. A retinopatia diabética, a retinopatia hipertensiva, a degeneração macular relacionada à idade, ela vai estar envolvida com vasos anormais. E esses vasos anormais, sim, vão levar a baixa divisão, a perda de visão, a cicatriz e precisam ser tratadas rapidamente. Próximo ponto, outra tela, mito ou verdade? Para evitar os problemas de visão, além de manter ali um bom controle dos níveis glicêmicos, todo paciente com diabetes tipo 1 ou 2 deve fazer o exame de fundo de olho. É o procedimento padrão, mito ou verdade? Não, é que se faz, né? A gente avalia o fundo de olho para ver se está tendo algum sinal de retinopatia diabética, inclusive para fazer um feedback para o endocrinologista, porque o endocrinologista também precisa dessa informação para saber se o paciente está sendo bem controlado, porque às vezes você pode até estar achando que está fazendo um controle, mas no fundo de olho a gente já começa a perceber que está começando a ter alterações de retinopatia diabética, fazemos a contrarreferência para o endocrinologista para o paciente fazer o melhor controle desse nível de glicemia dele. Dependendo do que a gente acha nesse exame de fundo de olho, a gente já tem que indicar tratamentos para a retinopatia diabética ou fazer um acompanhamento mais de perto, ou seja, fazer revisões com mais frequência. É muito importante o paciente entender o que é de fato a diabetes. A diabetes não dói, ela não causa nada e o paciente vai negligenciando o tratamento dela. Então vai exagerando na alimentação, não se faz exercício, enfim. O que é que a diabetes vai causar logo no início? Nada, mas as consequências delas são muito graves. Então níveis altos de glicose vão enferrujando as veias e artérias de dentro para fora. Então imagine uma casa com cano de ferro que você não dá manutenção, mas cedo ou mais tarde ela vai estourar, vai ter vazamentos. É isso que acontece com o diabetes. Então você vai começar a ter um vazamento de sangue para o olho, por quê? Porque o vaso está frágil porque teve níveis de glicose altíssimo. Você vai amputar uma perna, vai amputar um dedo, por quê? Porque vários vazamentos ocorreram naquela ocasião. Você vai ter infarto, você vai ter derrame. E aí o interessante é o seguinte, depois que o paciente começa com essas alterações, não, doutor, agora está controlado. Mas o controle de hoje só vai servir para o futuro. O controle de ontem é que foi o responsável pelas alterações que o paciente vão ao nosso consultório. Vamos a um outro ponto, outra afirmação, mito ou verdade? O que a gente acabou de falar, né, doutor? Diabetes pode-se causar cegueira? Pode sim. Já super dito isso. Pode causar cegueira, inclusive irreversível. E aí isso é um problema grande, porque, inclusive, gera uma depressão enorme o paciente quando a visão é muito importante, né, de socialização e tudo. Então, assim, o primeiro órgão afetado é o olho, tá? Ele pode perder não só a visão, mas o globo ocular, quando desenvolve um glaucoma neovascular. Você pode ter até uma perfuração nos casos mais graves. Então, prevenir é o melhor remédio, de fato. Então, aquele check-up anual, check-up glicose, etc., é muito importante. Outra tela, temos aqui outra informação, vamos mostrar para os convidados, para dizer se é mito ou verdade. Olha só. O olho, ele pode ser acometido por uma série de tumores ou cânceres também? Pode. Mito ou verdade? Pode, até o Alexandre já falou isso aqui no início. O olho pode ser um local, um sítio primário, ou seja, um câncer que se desenvolveu realmente a partir do olho, ou ele também pode ser sede de metástase. Um câncer de outro órgão que pode ir dar uma metástase ocular. O olho, ele é o órgão mais vascularizado do corpo humano. Então, vários cânceres, eles se disseminam via hematogênica. Então, câncer de mama pode ter metástase no olho. Outros cânceres podem ter metástase no olho. Crianças já podem nascer com algum tipo de câncer, como retinoblastoma. E o mais grave, talvez, de todos, é que pode ser primário no olho e esse evoluir para metástase em cérebro, ossos, pulmão, fígado, que é o melanoma. Que muitas vezes a gente tem que indicar a remoção do globo ocular para salvar o paciente. Outro ponto, está vendo que é sério o assunto que estamos debatendo hoje aqui, não é verdade? Então, fica ligadinho aqui às informações e orientações dos nossos convidados. Mais uma vez, a gente fala do câncer, né? O tipo mais comum de câncer intraocular em crianças chama-se de retinoblastoma. E acomete ali crianças desde o nascimento até aproximadamente sete anos de vida. Vamos explicar isso também, né? Exato. Ele pode ser, na verdade, unilateral, pode ser bilateral. Então, nós temos pacientes que tivemos que remover os dois olhos. Às vezes, a gente não consegue um tratamento conservador. Mas o importante, às vezes, é salvar a vida dessa criança. Então, daí a importância, não só do acompanhamento com o teste do olhinho, mas a criança na idade escolar. Me lembro agora outro assunto que muitas mães falam, ah, meu filho é hiperativo. Meu filho, ele tem um déficit de atenção. Muitas vezes, o filho dela precisa simplesmente de um óculos para ler o quadro e prestar atenção na aula e não ficar disperso. Lembrando que o retinoblastoma é uma das grandes causas de você ter o reflexo vermelho alterado. Então, aquela foto que o menino sai com o olhinho branco. Uma das causas é o retinoblastoma. Precisa ser avaliado. Ok. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas ainda sobre o tema? Pode mandar para a gente, 994-18-1206. É o nosso WhatsApp. Está disponível. Acessa. Deixe a sua pergunta que daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Agora vamos a uma rápida pausa e até já. Já estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando sobre os problemas que afetam a retina. Muita gente participando, muita gente mandando a dúvida. Você tem dúvidas sobre o tema? 994-18-1206. É o nosso WhatsApp. Você pode acessar, deixar a sua pergunta. Vamos ler a partir deste momento. Temos aqui muitas participações. Então, para ganhar tempo, vamos seguir aqui com as dúvidas. Já falamos no geral, né? Desses problemas que afetam a retina. Falamos também de prevenção, tratamento. Então, vamos ver de quem é aqui a primeira dúvida, de quem é a primeira participação. A pessoa diz o seguinte, a Laís. Laís tem 25 anos e ela diz que tem os olhos claros. Ela fala que a casa dela é um pouco escura e quando ela sai de casa, essa claridade incomoda muito, né? Às vezes sai lágrimas, eu não consigo enxergar mais nada na minha frente. Depois tenho que ficar forçando os olhos para poder enxergar, né? Por conta da casa escura, saiu e teve essa mudança de temperatura. Isso pode ser um problema de vista? Pode ser... E ela diz também que às vezes vem uns pontinhos pretos ali. Será que tem um problema na retina? São duas perguntas que ela faz em uma só. Na verdade, vamos lá, o olho claro e o olho mais escuro, eles vão dilatar a pupila exatamente no escuro. E quando você vai para o claro, ele vai começar a fechar a pupila. Por quê? Porque a pupila funciona como se fosse um diafragma da máquina fotográfica. E para uma boa foto, para uma boa visão, precisa-se de luz. Então, quanto mais escuro, mais dilatado a pupila está. Se você tem encandeamento exatamente na luz, no sol, você pode ter astigmatismo. Então, pode precisar de óculos. E esses pontinhos pretos na visão podem ser alterações de vítreos, que devem sim ser checadas numa consulta, mapeamento de retina e talvez uma ultrassonografia. Esses pontinhos não quer dizer não, né? Pode ser alterações na gelatina do olho. São as mochas volantes? Que podem ser as mochas volantes, exato. Então, o vítreo é uma gelatina que, com o passar dos anos, ele vai se dissolvendo, né? Então, ele vai se soltar lá na frente. Mas, antes disso, ele dá sinais de que ele tem algumas condensações. E aí, a gente vê essas manchinhas, é como se fosse um gelo na piscina, no sol. Então, é tudo água, mas estão em estados diferentes e, quando bate o sol, você vê a sombra do gelo no fundo da piscina. Então, a mosca volante é exatamente isso, mas ela pode tracionar a retina, formar buraquinhos e precisam ser tratados. Ok. Tem aqui uma próxima pergunta. O Jô, ele tem 41 anos. Ele disse que tem... Eu não sei se é presmiopia ou presbiopia. Presbiopia. Biopia mesmo, né? Porque, às vezes, o corretor ortográfico, ele altera. Não, ele diz que é presbiopia. Grau 1. Ele tem presbiopia, grau 1. Faz acompanhamento oftalmológico. Ele disse que era diabético e hipertenso até 2015, antes da cirurgia bariátrica. Eu preciso de algum cuidado especial? É a dúvida aqui do nosso telespectador. A presbiopia é a que o pessoal chama de vista cansada. É aquele óculos que a gente vai usar após os 40 anos, que a gente já está com a dificuldade na visão de perto. Então, isso é o que a gente chama de presbiopia, dificuldade na visão de perto. E, como todo paciente, se ele já foi diabético, já foi hipertenso ou por uma obesidade, sim, ele precisa estar fazendo as revisões regulares, fazendo o exame de mapeamento de retina para ver como está esse fundo de olho dele, como estão os vasos sanguíneos, para ver se ele está tendo ainda algum sinal da retinopatia diabética que ele pode ter tido. Então, precisa fazer o acompanhamento. É muito raro você, na verdade, se curar da hipertensão e da diabetes. No caso dele, por que foi que ele curou? O pâncreas produz insulina para um corpo X, mas ele tinha provavelmente um corpo 2X, então não tinha um volume suficiente. O coração, ele bombeia sangue para um corpo X e o corpo maior, ou seja, com a obesidade, ele tinha uma pressão maior para exatamente a bulmia. Na hora que ele corrige esse processo todo, ele melhora exatamente da hipertensão, melhora da diabetes. Mas os anos que ele teve a doença podem ter afetado, de fato, a retina e outros órgãos. A presbiopia talvez seja hoje o fator que leve o paciente ao consultório, de fato. Por que? Ele nunca precisou de óculos e ele não consegue mais ler. E é muito fácil identificar. Nós lemos a mais ou menos 40 centímetros. Na hora que a gente começa a ler tendo que afastar o braço, chega um limite que você não consegue mais afastar o braço para ler. Aí das duas, uma, ou você compra, como um paciente meio engraçado falou, posso comprar um pau de selfie, doutor, né? Que bota o braço mais longe ou tem que ter o óculos, né? O óculos é uma solução mais prática, né? Exato, exato. Não é bom esperar aos 40 anos, 45, para ir ao oftalmologista. Tem que ir antes para saber se vai precisar de um óculos mais cedo. Ok, temos aqui a participação agora da Fernanda Silva, ela que é de Carpina. Ela gostaria de saber se o teste do olhinho feito ali no recém-nascido pode detectar o câncer de olho ou tem uma idade específica para descobrir? O câncer de olho pode não se manifestar no recém-nascido. Então, às vezes você não detectou porque simplesmente não tem ainda. Mas quando a criança já nasce com retinoblastoma, por exemplo, o teste do olhinho detecta. Temos aqui outra participação. A pessoa disse que no mês de setembro, desde setembro, né? Vem uma sombra ali no olho direito. É como se tivesse um cílio solto. Só que não tem nada, né? E para todo lado que ela olha, ela vê essa mancha. Pode ser porque eu sou diabética? Estou enxergando isso? Ela tem que ser examinada. Pode ser? Porque isso é um sinal de... Pode ser uma mosca volante, que é essa degeneração do vítreo. A gelatina do olho, como o Alexandre falou. Mas ela sendo diabética, pode até ser... Até mesmo um sangramento que está por ali, precisa realmente ser examinada. Se a mancha se move, geralmente tem ligação com o vítreo. Se a mancha é fixa, tem relação com a retina. Mas no caso do diabete, ele pode ter tido um sangramento. Que sangrou para a gelatina e ter alteração da retina e do vítreo. Então ela precisa ser, de fato, examinada e, se possível, ser tratada o quanto antes se tiver alguma alteração. Outra participação aqui, a telespectadora não quis se identificar, mas disse que o filho de 23 anos passa a noite toda no computador. Ele já usa óculos. Ela quer saber se isso pode ser prejudicial para ele. Totalmente. Aquilo que a gente falou sobre a exposição, a luz azul, isso vai interferir também na questão do humor dele, vai interferir no ritmo circadiano, que é a questão da gente saber quando é a hora de dormir, quando é a hora de acordar. Isso gera irritabilidade. Então dá uma alteração, não só visual, como pode miopizar mais o paciente, fazer ele precisar de mais grau, causar os problemas da irritação ocular, do olho seco, olho vermelho, olho queimando, tá certo? E fora isso, a pré-disposição futura, ele ter a degeneração macular, além da alteração dos transtornos de humor. Então, sim, tudo na vida tem que haver moderação. A vida moderna é muito complicada, né? Então você trabalha hoje oito horas no computador e no teu intervalo você vai pegar o teu celular e checar a tua rede social. Então você está mais conectado, na verdade, com o mundo virtual do que com o mundo real. Então, resgatar, na verdade, aquelas brincadeiras de infância, né? Um andar de bicicleta, um jogar bola, que essa juventude está perdendo e vai ter uma vida mais complicada nesse sentido. Então vamos ter muitos usuários de óculos sem necessidade. Isso foi matéria de revistas semanais importantes há pouco tempo. Quem trabalha, né, de frente ao computador, tem alguma dica importante? Essa pessoa pode fazer alguns exercícios ou tomar cuidado e fazer determinadas coisas para evitar, né, que esse olho fique mais cansado e que acelere, né, essa ida ao oftalmologista para usar um possível óculos. Fazer as pausas. A gente tem que fazer as pausas, usar lubrificantes. Existem protetores de tela que diminuem um pouquinho o brilho. Você pode tentar controlar. No telefone existe um aplicativo que ele diminui um pouquinho aquela luminosidade, esquenta um pouco a luz para evitar aquela luz tão azulada. E, assim, tem coisas que não dá. Às vezes, está trabalhando, ninguém, nem todo mundo consegue a cada uma hora parar cinco minutos para olhar na tela do computador. Você, inicialmente, tem que ter uma posição correta para evitar exatamente as lesões de esforço repetitivo. Com relação ao olho em si, um computador de tela plana com a luminosidade regular, se você puder aumentar um pouco a letra, se você precisar de usar óculos, você está com óculos. Geralmente, em ambientes de escritório, você tem um ar-condicionado que leva a mais secura ocular. E lembrar o seguinte, que o computador tem que estar abaixo da linha da visão para exatamente a palca superior, proteger um pouco mais esse teu olho e estar mais lubrificado. E lembrar, o ser humano foca durante 30 a 45 minutos. Por isso, a hora-aula não é uma hora, são 45 minutos. Para você dar um intervalo e refrescar, vai no banheiro, vai beber uma água e você vai, na verdade, estar lubrificando esse olho e volta para o seu trabalho mais produtivo. Ok. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas diz o seguinte, enxergo bem para longe, mas para perto comecei a usar óculos. Tem como reverter ou com o tempo só vai aumentar esse problema? Ela não se identificou, mas ela deve ter mais do que 40 anos. Tá certo? Então, é exatamente a pré-biopia, a vista cansada, que foi o que a gente bateu no início do programa. Todo mundo vai usar, de fato, óculos um dia. Tem aqui outra participação, a pessoa queria saber se tem algum colírio que pode usar, porque ela disse que tem os olhos secos. Às vezes eles ficam vermelhos, já ouvi falar que no colírio tem um tipo de gel. A Tânia Melo, do bairro da Boa Vista, queria saber, tem um colírio? O lubrificante pode ser usado sem prescrição, né? Ou não, também precisa? Não, precisa ser avaliado, porque existem vários tipos de lubrificante no mercado e, às vezes, o paciente chega na farmácia para comprar um lubrificante e pensa que está comprando um lubrificante e está comprando o oposto a isso. Está comprando aqueles colírios que clareiam o olho, mas que eles vão causar um ressecamento maior. A grande maioria dos pacientes que vão comprar uma medicação sem orientação médica compram o remédio errado. Então, vai comprar um lubrificante achando que está lubrificando o olho, mas, na verdade, está comprando um colírio de clarear o olho que vai ressecar mais esse olho. Existem vários tipos de lubrificante no mercado, várias formulações, e aí, dependendo da queixa do olho seco do paciente, se é evaporativo, se não é, a gente vê qual seria a melhor lágrima artificial para ele usar. Porque ela fala aqui, né? Eu já ouvi falar um que é um tipo um gel. Tem. Tem uns que são mais gelatinosos, tem outros que são mais aquosos. Aí vai depender. Tem uns que são tipo uma pomadinha. Vai depender do que é o caso do paciente. As vezes é necessário até medicação oral para melhorar exatamente a lubrificação ocular. Os mais afetados são principalmente as mulheres pós-menopausa, que já existem déficit hormonal, e essas vão ter um olho mais severo. Existem também doenças reumatológicas que secam todas as mucosas, como a síndrome de Jogren. Então, cada caso é um caso. E o que é que acontece? Se você automedica, vai comprar, teoricamente, o mais barato. E os mais baratos não são as lágrimas artificiais, são exatamente colírios que fazem vasoconstricção. Ou seja, ele vai diminuir a espessura do vaso, deixando o olho branquinho. Você pensa que está lubrificado, mas você pode ter, por exemplo, uma conjuntivite. E essa conjuntivite não ser diagnosticada rapidamente, e ela não ter a defesa do organismo, e isso tudo piorar. Então, não se deve usar nenhum remédio por automedicação. Deve ser prescrito sempre por um profissional. A participação agora é da Solange. Solange é do Cabo de Santo Agostinho. Ela diz o seguinte. Doutor, sou hipertensa ocular, faço uso de uma medicação. Ela diz aqui o nome da medicação. Faz acompanhamento com a equipe oftalmológica. Ela diz que os olhos sempre estão ressecados e com irritação. Ao usar um lubrificante, ela também diz aqui o nome específico, prescrito. Pelo oftalmologista, alivia ali a coceira e a irritação. O colírio, ao longo do tempo, pode causar essa irritação, esse colírio, para controle da hipertensão ocular? Causa. Os colírios de glaucoma, eles causam ressecamento ocular mesmo, porque querendo ou não, você está agredindo a superfície ocular, com as medicações para glaucoma. Então, a gente prescreve o colírio para o glaucoma, mas a gente tenta proteger o olho com o colírio lubrificante. E aí, a dosagem, a quantidade de vezes que ele vai usar esse lubrificante, vai depender muito, primeiro, do lubrificante que ele está usando, tem uns que tem que ter um limite de uso, tá certo? E da necessidade do paciente. Às vezes, não é nem o próprio colírio a medicação mais importante que existe no colírio, sim um conservante. Então, alguns colírios têm que estar funcionando lá durante 60 dias, então tem um conservante, assim como o alimento, tem vários conservantes, e você não é alérgico necessariamente ao alimento, mas sim ao conservante. Então, às vezes, tem que se trocar de colírio e usar colírio lubrificante para estar lavando a ação desse conservante, depois da ação, propriamente, de ter baixado a pressão intropolar do colírio. Ela fala que a pressão sempre está controlada, mesmo quando ela esquece o uso do colírio específico, né? Ela faz outra pergunta, nunca irei deixar de usar esse colírio, vou ter que usar para sempre esse colírio? A Solange ainda crescendo, sem dúvida. Existem algumas cirurgias, por exemplo, a cirurgia de catarata, quando chegar a hora dela, ela vai poder controlar mais essa pressão. Dependendo da gravidade do glaucoma, né? Ou seja, ela nunca vai deixar de usar, de fato, colírio. Mas existem alguns devices, alguns estentes novos no mercado que vão ajudar nesse processo e diminuir o uso do colírio. Existe tratamento a laser, que pode diminuir também o uso do colírio, mas dependendo da gravidade, ela sim pode ter que usar o colírio o resto da vida. Mas ela falou uma coisa importante que ela está fazendo errado. Ela esquece de usar a medicação de vez em quando e quando ela chega no oftalmologista para medir a pressão, ela diz que a pressão está controlada. Porém, ela não está medindo a pressão do olho dela de madrugada, por exemplo. Então, ela pode estar fazendo picos de pressão que estão causando lesão de nervo óptico. Ela tem que ter cuidado, não pode estar esquecendo a medicação. Ok, vou pedir licença agora aqui aos nossos convidados. Vamos dar uma pausa na nossa conversa, porque eu tenho uma ótima notícia para você que está em casa. Tenho um ótimo recado para você que está acompanhando o programa Assunto do Dia. É uma grande novidade para o povo evangélico, é a inauguração da nova loja da Lady Eva Moda Evangélica no Shopping Guararapes. Lá, você também encontra roupas exclusivas, ternos a partir de R$199,00 e vestidos sociais a partir de R$89,00. A Lady Eva entende como você se veste, por isso é especialista em moda evangélica. Olha só, inclusive, essa roupa que eu estou vestindo hoje aqui no programa é de lá, da Lady Eva Moda Evangélica. O preço, ele é bom e a qualidade você só encontra na Lady Eva Moda Evangélica. A gente vai assistir a partir deste momento um vídeo sobre esta grande novidade, Lady Eva, no Shopping Guararapes. Confira! Atenção, povo evangélico! A Lady Eva acaba de inaugurar uma linda loja no Shopping Guararapes. É muito mais que uma notícia ótima! É um grande acontecimento! Visite a Lady Eva e tenha certeza que você encontrará a roupa do seu gosto, do seu jeito! É muita coisa boa, bonita e barata! Ternos a partir de R$199,00. Vestidos de festa a partir de R$89,00. Venha conhecer a Lady Eva Shopping Guararapes. Você vai se impressionar! Você vai se apaixonar! A Lady Eva Moda Evangélica chegou chegando! São três lojas ao seu dispor. Shopping Guararapes, Costa Dourada e em boa viagem a 200 metros da pracinha. Fones 396-0099. Pois bem, tem Lady Eva em boa viagem ali próximo à pracinha. Tem também no Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho. E agora também essa grande novidade, Lady Eva no Shopping Guararapes. Lady Eva Moda Evangélica, você quer outras informações sobre a loja? Liga pra gente no 396-0099, 396-0099, Lady Eva Moda Evangélica. Essa a gente recomenda. A gente agora vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Assunto do Dia. Até já! Estamos de volta com mais Assunto do Dia. E agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção, vamos mostrar a partir deste momento as oportunidades de emprego. Três vagas para mensageiro. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, experiência de seis meses, R$ 1.150 é o salário. São três vagas para mensageiro. Vamos a mais oportunidades de emprego. 20 vagas agora para bombeiro civil. Ensino médio completo é a exigência. Seis meses de experiência e o salário é de R$ 1.000. São 20 vagas para bombeiro civil. Temos mais oportunidades de trabalho. Olha só, vamos conferir agora três vagas para operador de empilhadeira. Ensino médio completo é a exigência. Experiência de seis meses, R$ 1.800 é o salário. São três oportunidades para operador de empilhadeira. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato é o 3355-2900. 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Muito boa sorte. E agora a gente segue aqui falando um pouco mais sobre problemas que atingem a retina. Temos muitas participações, muita gente mandou perguntas. Vamos ver aqui. Quem ligou para a gente na linha interativa e mandou pergunta foi a Célia Souza, de Camaragibe. Tem 66 anos. Ela disse que tem problema de claridade, né? E usa óculos, mas não estou enxergando de longe. Isso é normal aos 66 anos? Não enxergar não é normal. Se a pessoa não está enxergando, ela não está normal. Então precisa reavaliar, se precisa fazer um ajuste nesse grau, se o problema dela está sendo só os óculos ou se ela está tendo outros problemas. Como ela já tem mais de 60 anos, tem que avaliar, inclusive, se ela não está começando uma catarata. Outra pergunta, vamos ver de quem a próxima dúvida. Lília de Moura, ela que é de Jordão Baixo, ela fez uma cirurgia de catarata no olho direito. O médico passou com o lírio e já o olho esquerdo está doendo. Ela fala, com uma secreção. Não fez cirurgia neste olho. Por que sim tanta dor nesse olho que não foi cirurgiado? Ela está, na verdade, com uma secreção, ela pode ter um conjuntivite. Então ela precisar, de repente, ir na emergência oftalmológica para exatamente avaliar se essa secreção é exatamente a conjuntivite ou pode ser uma oclusão da via lacrimal que precisa ser feito algum tipo de tratamento específico. Ok, vamos à próxima pergunta. A dúvida seguinte é do Marcos Santos, de Muribeca, tem 45 anos. Usei um colírio para o glaucoma durante muito tempo, mas não tinha essa doença. Hoje tem um problema na visão. Seria por conta do uso do colírio que não era recomendado na época? Bom, primeiro a gente teria que saber direitinho o que ele quer dizer com problema na visão. Hoje em dia ele está precisando de óculos, porque se for o problema na visão que ele está se referindo, ou seja, a necessidade do uso de óculos não tem a ver com o uso do colírio. Então ele teria que ter sido um pouquinho mais específico no que é esse problema da visão que ele está se referindo. Ok, vamos a uma próxima pergunta. A próxima dúvida é da Marlene de Araújo, de Jardim Maranguape, 62 anos. Ela diz por quê, né? Ela pergunta por que fica havendo moscas volantes. Isso já foi comentado, né? É muito comum esse problema? Muito comum, muito comum. Todo mundo teria também as moscas volantes se vivessem o suficiente para tê-las. Então, se você tem miopia, você vai ter essa mosca volante antes. Se você sofreu algum trauma, alguma pancada. Se você, por exemplo, se submeteu a alguma cirurgia intraocular. O maior estudo fala que 70% dos pacientes acima de 59 anos de idade vão ter alguma alteração no vítreo. Então, o vítreo começa a se derreter. O vítreo é uma gelatina. E as alterações dessa gelatina vão causar sombras e essas moscas volantes. Ok, vamos a uma próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida. Valéria Gomes, de Casa Amarela, tem 41 anos. Ela diz que os olhos ficam ardendo no final da tarde. E o olho direito, né, coça muito. Por que que isso acontece? Os olhos ardendo é uma queixa muito comum do próprio olho seco, que nós já comentamos aqui, da necessidade do uso do lubrificante. A questão do olho dela coçar, o olho seco também pode causar essa coceira. Mas tem que avaliar também se ela não teria um grauzinho de alergia, se no lugar onde ela está ficando no final da tarde, se tem poeira. Então, teria que avaliar aí, principalmente, alergias e olho seco. Vamos à próxima dúvida. Última dúvida que chegou através da linha interativa da Realmira, né, Realmira Maria de TGP, tem 63 anos. E a dúvida dela é a seguinte. Tenho pressão alta e gostaria de saber se posso fazer cirurgia de catarata. Poder pode, mas se a pressão estiver descontrolada, tem que ser controlada primeiro. Então, para qualquer cirurgia, deve ser feito exames hematológicos e uma avaliação com o cardiologista para ele liberar para a cirurgia. Então, se você está com a pressão muito alta, você vai ter um controle dessa pressão para depois se submeter à cirurgia. Ok. Vamos à outra participação ainda da linha interativa. A pessoa ligou para a gente, não quis se identificar, mas disse que fez um tratamento porque sentia como se tivesse areia nos olhos. Hoje estou usando óculos, mas ainda sinto esse problema. Devo continuar o tratamento? Sim ou não? Fez o tratamento e sentia como se fosse areia nos olhos. Ela deve reavaliar, porque nós temos no mercado uma imensidão de colírios para esse tratamentozinho de sensação de areia no olho. Então, ela não está se dando, às vezes, com a medicação e a gente troca a medicação, faz uma mais gelatinosa, que pode melhorar essa sensação de areia no olho. Então, se ela está ainda com esse sintoma, ela tem que voltar no médico dela e informar que o colírio que ela está usando não está sendo eficaz para ele avaliar a troca da medicação. Ok. Outra participação. Sem identificação, a pessoa pergunta o seguinte. Se uma pessoa tem miopia, tem a miopia, se ela for operar de catarata, poderá melhorar da miopia? Vamos lá. A catarata é uma doença e a ametropia é outra doença. A ametropia seria a miopia, astigmatismo e a hipermetropia. O que acontece hoje em dia é que a tecnologia envolvida na lente que se coloca quando se opera a catarata evoluiu bastante. E hoje somos capazes de trazer esse grau para perto do zero. E aí o paciente, às vezes, ficar sem usar óculos. Mas não há indicação e liberação formal para, na verdade, fazer uma cirurgia de catarata sem catarata para simplesmente corrigir a miopia. A miopia pode ser corrigida com óculos, com lente de contato, com cirurgia laser. E quando você tem a catarata, você consegue diminuir a miopia. Mas uma coisa muito importante que muitos pacientes nos nossos consultórios relatam Ah, eu tinha miopia e fiquei curado. Não. Uma vez miopia, sempre miopia. O miopia tem um olho maior do que o normal e isso traz alterações anatômicas muito significantes. Então, um olho maior do que o normal, você tem, por exemplo, a retina esticada. Você tem mais risco de ter problemas de retina, você tem mais risco de ter, por exemplo, descolamento de retina. Então, não é porque você se operou e não tem mais a miopia, ou seja, não usa aquele óculos tão forte, que você não tem a miopia. Sim, você continua com a miopia, você continua com alterações anatômicas. Mas você está sem usar óculos ou está usando óculos mais fracos. Outra pergunta, a pessoa não se identificou também, mas quer saber o seguinte. No tratamento do glaucoma, os colírios similares, eles fazem o mesmo efeito ali do colírio original? É um pouquinho controverso isso. Os colírios genéricos, eles têm o mesmo princípio dos colírios originais. Nem sempre o preço é mais barato, às vezes eles são equivalentes. Vai mudar um pouquinho o conservante, que cada laboratório tem o seu conservante. Então, às vezes, o paciente com um determinado colírio, ele sentia mais conforto do que quando ele troca o colírio. Ele trocando, ele se sente um pouco mais desconfortável, irrita mais, fica mais vermelho, porque ele trocou por um genérico. Existem genéricos e existem genéricos. Os colírios originais de marca e qualquer medicação original de marca, foram feitos estudos, foram feitos uma série de testes e, de fato, verificaram o funcionamento daquilo. Remédio genérico só existe no Brasil. Fora do Brasil, existe uma livre concorrência, onde os colírios de marca e remédio de marca, eles vão ter um preço baseado exatamente na concorrência. A legislação dos genéricos, ela mostra que o genérico pode ter até 20% a menos do composto ativo. Então, dependendo da gravidade da doença e do conforto do paciente, muitas vezes o genérico não funciona. Mas, na maioria das vezes, sim, existem genéricos de qualidade, de fato, e precisa ser conversado com o seu médico se aquele genérico que você está usando, ele é de conhecimento. Por quê? Porque nós recebemos visitas nos consultórios, nós verificamos o que é que o composto ativo funciona ou não, nós testamos nos nossos pacientes. E existe um genérico, de fato, que a gente nunca recebeu uma visita de um representante para exatamente explicar como é que funciona aquele processo todo. Ok, a dúvida agora é do Jonas Alves. Ele diz o seguinte, passei mais de 5 anos sem usar óculos. Durante esse período, eu passei a usar um que eu comprei no Camelô, que vende no Camelô. E tiveram vários momentos em que meus olhos doíam bastante. Esse ano, para ser mais exato, em junho, fiz minha consulta com o oftalmologista, o mesmo passou uma receita para usar óculos. Após um mês de uso, as dores que ele tinha anteriormente com aquele óculos do Camelô, essas dores voltaram. Hoje, ele diz que não consegue usar esses óculos por mais de 10 minutos, que os olhos ficam doloridos. É um problema sério que eu estou passando? É algo sério? Qual será esse problema? Não deve ser alguma coisa séria para ele achar que está perdendo a visão, mas é alguma coisa que precisa ser avaliado. Ele não está adaptado aos óculos dele, ele vai precisar reaver esse grau, ver o que está acontecendo. Se ele está tendo um grau que está variando, tem que avaliar se ele também não é diabético, talvez ele seja e não saiba. Mas, assim, vai precisar definitivamente rever esse grau. O óculos, ele tem que ser, de fato, bem feito. Provavelmente, no Camelô, ele não vai ter, na verdade, a proteção UVA, UVB adequada de um óculos comprado numa ótica séria. O óculos de grau, ele precisa ser medido, tá certo? Então, precisa medir se o grau está certo. E, sobretudo, existem medidas específicas, por exemplo, a medida do nariz para a tua pupila. Existe uma altura do óculos específica e existem armações específicas para graus específicos e problemas específicos. Ou seja, você não pode ter uma armação muito pequena e querer colocar uma lente muito focal nesse óculos. Tem que ser uma lente específica para armação pequena. Então, tem uma relação muito grande com a confecção do óculos, muitas vezes, a não adaptação do mesmo. Às vezes, o pessoal pega o óculos de uma pessoa para usar em outra. Não dá. O óculos, ele é personalizado. Porque cada pessoa tem um rosto diferente. E os óculos, eles são medidos no rosto do paciente. Não dá para você pegar um óculos emprestado, pegar um óculos que foi feito para usar para qualquer pessoa. Isso não vai dar certo. E muitas vezes, a armação que você escolhe pela beleza não é o mais adequado para o teu tipo de rosto e para o tipo de lente que você tem que usar. E aí acontece que muitas óticas estão interessadas só na venda e não na orientação. E estamos sofrendo com profissionais que trabalham na ótica que, além de fazer a venda de qualquer óculos, eles querem prescrever o óculos. Ok. A Mari Lúcia ligou para a gente. Ela é de Jardim Brasil 1. Ela tem 65 anos. Ela gostaria de saber se tem cura ou um tratamento para as moscas volantes. A gente se adapta. Virtualmente, você poderia até operar, tirar aquele vítreo, mas só o fato de você tirar o vítreo vai dar a mosca volante também na hora que você botar o soro ali atrás. Não é uma coisa que incomoda. Você aprende a conviver com elas. Elas não atrapalham. Você enxerga a mosca volante benigna, você enxerga aquele bisorinho que vai passar de um lado para o outro, mas isso não atrapalha a sua visão. Você está enxergando absolutamente tudo. É possível, sim, fazer uma cirurgia, mas o risco-benefício não é adequado. Só quando você tem condensações muito severas que, na verdade, são provenientes de outras doenças. Por exemplo, a toxoplasmose ocular causa, às vezes, uma mosca volante, não vamos dizer nem mosca volante, causa um bisouro volante, vamos dizer, que atrapalha, de fato, o seu dia a dia. Então, você pode fazer uma cirurgia, mas na maioria das situações o risco-benefício não compensa. Outra participação, sem identificação, a pessoa disse que está com o olho muito irritado. Ela disse que usa lente de contato há quase 10 anos. Já foi ao oftalmologista, passou a medicação, mas o olho continua muito irritado. O que é que eu posso fazer? Diz sempre que tem o máximo de cuidado, sempre lava as mãos para utilizar a lente de contato, para fazer a troca. Ela disse que está tão irritado o olho que ela não consegue nem abrir, às vezes. E, na claridade, piorou. A claridade incomoda ainda mais. O que é que pode ser isso? Quem usa lente de contato há muitos anos, às vezes, a lente de contato, principalmente com um período prolongado de uso, pode causar como se fosse uma ferida, um machucão na córnea, que a gente chama de seratite. E aí fica intolerante ao uso da lente de contato. Nesses casos, realmente tem que parar de usar, tem que aumentar a hidratação do olho, melhorar a lubrificação, tem que fazer uma avaliação. Com o médico, existe o oftalmologista especialista em lentes de contato, onde o oftalmologista vai olhar a lente que ela está usando, ver se é um caso de má adaptação, se teria que trocar o tipo de lente, ou se tem que dar uma paradinha na lente para o olho meio que descansar e recuperar aquela córnea que está um pouquinho machucada. A lente de contato, hoje, é uma subespecialidade da oftalmologia. A lente de contato pode estar apertada, pode estar frouxa, pode estar, na verdade, se movendo, e não oxigenando o olho adequadamente. Então, existem vários tipos de lente e é como, na verdade, o óculos. Vai existir a lente adequada para o olho do paciente. Agora, a dúvida é do Agliberto Motta, de Paulista. Ele quer saber até que ponto os óculos chamados de descartáveis, aqueles que encontramos ali nos camelôs, eles são prejudiciais à nossa visão. Ele não fala no óculos de sol, mas no de grau, que também encontra-se no camelô. É interessante. No exterior, você consegue comprar o óculos de farmácia, que se fala. Esse óculos de farmácia, esse óculos descartável, o nome próprio já está dizendo. É para usar durante um tempo que você quebrou aquele teu óculos e rapidamente, exatamente, fazer uma consulta. Quem precisa de óculos para perto, de fato, não enxerga para perto. Então, você usar ali dois, três dias, uma semana, esse óculos descartável, tudo bem, mas você tem que fazer o seu. Lembrando que a gente conversou anteriormente, o óculos é uma peça pessoal. Esse óculos de farmácia é feito na China com medida de chinês igual. Então, você pega a medida de um chinês específico lá, ele fez milhões de óculos, não vai ser a sua medida. Então, vai dar para quebrar um galho durante dois, três dias, uma semana? Vai. Mas aí é o tempo para exatamente você procurar o seu oftalmologista. Uma última dúvida do Manassés, ele diz o seguinte, né? Ele diz que tem carne crescida no olho, já foi até o médico, mas ele falou que não estava na hora de operá-lo. Já faz um bom tempo isso e agora ele diz que sente um cansaço muito grande nesse olho. O que é que eu devo fazer? Devo voltar para uma nova reavaliação, para uma reavaliação nesse caso. Essa carne crescida que nós chamamos de pterígio, nem sempre ela tem indicação de cirurgia. Porque às vezes o pterígio, ele é muito pequenininho, ele não está invadindo a córnea. Se o paciente é muito jovem, tem chance de você operar e ele crescer novamente. Mas nós sabemos que o pterígio, ele evolui com o olho mais vermelho, o olho coçando mais, ficando mais irritado. Agora, isso tudo a gente consegue contornar usando colírio. Então, a gente passa as medicações, passa os colírios para aliviar as sensações de ressecamento, de ardor, de queimou e até mesmo da hiperemia, que é a vermelhidão. Agora, ele sentindo a visão cansada, ele tem que avaliar se ele está precisando de óculos. Porque talvez, se ele estiver pré-respondo aos 40 anos, ele pode estar começando a presbiopia. Então, ele enxerga bem para longe, mas ele já está sentindo a visão cansada para a leitura. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. A gente fez uma pergunta no começo do programa, foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte. Você faz algum tratamento ocular? Olha só, 70% das pessoas que ligaram e interagiram com a gente, disseram que sim, que fazem tratamento ocular. 30% falaram que não. A você que ligou, participou, muito obrigado. Também queria agradecer agora, estamos na reta final do programa. Momento de agradecer aqui a ajuda dos convidados. Trouxeram muitas orientações e dicas importantíssimas. Muito obrigado, doutora Graziella Luna. Ela que é neurooftalmologista, especialista em retina clínica e ultrassonografia ocular. E ela atende na Vision Clínicas de Olhos. Doutora, muito obrigado por sua participação. Considerações finais, agora um último recado. Fique à vontade. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. A gente está à disposição. E para a população, fica o recado de que prevenção é muito melhor do que a gente está tratando e correndo atrás de um prejuízo depois. Muito obrigado, doutora. Também queria agradecer o doutor Alexandre Ventura, oftalmologista, especialista em retina, catarata e também uveítes. Doutor, muito obrigado pela participação. E o senhor atende no Instituto de Olhos, Fernando Ventura. Exato. Muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço pela oportunidade de mais uma participação no assunto do dia e esclarecer a população com um assunto que nós amamos tanto. E o recado é o seguinte. Entregue a sua visão a um profissional médico. Principalmente nos interiores e na periferia, existem muitos profissionais que se passam por médico enganando a população. Então, se você desconfiar, pergunte de fato se aquele profissional é médico. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às nove e meia da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri